Oi gente, eu sou o Cigano Igor. Leitura para o Signo de Gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Vamos fazer leitura para o mês de agosto para você do Signo de Gêmeos. Pessoal, participe da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? Resposta é dada no mesmo dia, de 9h17 de segunda a sábado, tá bom? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Para você de Signo de Gêmeos, o que vem para você no mês de agosto, tá? Aqui eu vou ler agora para a área amorosa. O que vem no mês de agosto para a sua área amorosa? Vamos lá. Bom, aqui fala, tá? Que a espiritualidade sabe o que você quer, o que você precisa. Você tem que acreditar mais na espiritualidade para que aconteça o seu objetivo. Nos seus caminhos, no seu destino, está um grande amor, tá? Bom, vamos lá. O que que vem para a sua vida amorosa no mês de agosto? Vem felicidade, vem plenitude e alegria. Vem o reencontro com uma pessoa que você já gostou muito ou que você gosta muito. E essa amizade pode virar relacionamento. No mês de agosto, inicia. Essa pessoa, a espiritualidade está trazendo para você. É uma pessoa que hoje eu posso garantir para você. Esse ser humano vai te ver, vai ficar com muito otimismo, vai querer um recomeço ou um começo, vai querer uma renovação. Conexão da espiritualidade, tá? Aqui fala que se você quiser, essa pessoa vai ser um amor realizado. Essa pessoa tem sentimento por você, tá? Pode ser alguém que você já se relacionou ou uma amizade que pode virar amor, tá bom? Se você nunca teve nada com essa pessoa, para você que quer um novo amor, essa pessoa pode ser seu novo amor. É alguém que você já conhece, tá bom? A espiritualidade trouxe para você essa mensagem para a área do amor. Para a área financeira, para você do signo de gêmeos, o que vem para você no mês de agosto? Bom, aqui vem, presta atenção, materialização. O que isso quer dizer? O mês de agosto, para você do signo de gêmeos, é um mês que traz uma energia de concretização, de estabilidade, de chance e de oportunidade. Eu vejo você conseguindo algo que você queria que desse certo. Você ficou caladinho ou caladinha. Aqui é algum currículo que você distribuiu, algum documento que você assinou, alguma venda que você estava fazendo, alguma compra, alguma prova que você fez, a espiritualidade concretizando. Você passando por uma grande transformação, que vai tirar essa dificuldade da sua vida, vai tirar essa perturbação. Vem algo concreto para você. É uma materialização de um sonho, tá? Aqui fala, muitos de vocês, está vindo muito na minha mente algo relacionado à venda ou à compra, ou pode ser uma herança, ou pode ser você sendo chamado para um trabalho. O fato é que é materialização com documentos, tá? Você sendo chamado ou chamada para receber uma indemnização, para receber o dinheiro de uma venda, uma compra que você quer fazer, ou até mesmo uma prova que você fez e agora você vai ser chamado a chamada. A espiritualidade te trazendo uma construção na área da finança. Forte, hein, gêmeos? Ó, tô arrepiado, tá? Parabéns aí, o cigano não erra. Vamos lá, revelação surpresa para o signo de gêmeos. 21 de maio a 20 de junho. Bom, a revelação surpresa aqui é o seguinte, ó. Você conseguindo realmente chamar muita atenção, como eu acabei de falar. Alguém que se afastou de você e virou as costas, voltando para os seus caminhos, querendo realmente uma renovação, tá? Você no mês de agosto, você vivendo muitos romances e iniciando um relacionamento, olha isso. E de novo, ó, alguém do seu passado voltando. Alguém querendo você de verdade. Para você que quer novo amor, aqui fala, tá? A espiritualidade trazendo para você o momento que você vai ter que escolher entre o novo e o velho. Mas o fato é que você vai estar no relacionamento. Vem um novo amor, sim, tá? Mas pode ser com alguém do seu passado ou até mesmo com alguém que você está conhecendo. O importante é que sozinho ou sozinha você não fica. Aqui só pede para você tomar cuidado e fazer uma escolha, tá? O importante é que você vai ter encontros íntimos nesse mês de agosto, Você vai ter celebrações, você vai ter paixões e satisfação sexual com muito desejo e harmonia. Você só vai ter que ser honesto, honesta, tá? Você vai ter que escolher aí alguém para a sua vida. Muitas pessoas aqui têm mais de uma opção. Você sabe que eu estou falando com você, né? Se você gostou, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Participe da promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, 2198-655-6776. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.